Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Dragon Cube E bom, quero falar pra vocês né, eu não sei se vocês sabem disso, mas já se passou mais 3 dias Ou seja, hoje é dia de evento, até porque a cada 3 dias que se passar vai ter o evento Isso tá falando aqui ó, no nosso livrinho aqui galera ó Aqui na segunda página mostra ó, a cada 3 dias irá acontecer um novo evento Valerá itens bem valiosos Então hoje quer dizer que é dia de evento E é por esse motivo que eu tô com esse segundo livro aqui na minha mão Que no caso é o nosso livrinho do evento Que vai passar a nossa missão de hoje Eu ouvi dizer que isso aqui vai ser o evento mais difícil de todos Até porque estamos chegando nos eventos finais, esse é o penúltimo evento Então vamos tá lendo aqui o nosso livrinho Evento de hoje O evento de hoje vai ser o mais difícil Vocês vão ter que reunir as 7 esferas do dragão E quem não conseguir as 7 em apenas 24 horas vai ser expulso da série Nossa rapaziada, tu quer dizer que se eu não conseguir as 7 esferas do dragão eu vou ser expulso da série? Cara, eu tive um bom plano pra tá fazendo hoje Olha a mãozinha maléfica aqui ó, a mãozinha maléfica E se eu simplesmente enganar todo mundo galera? Eu acho que eu vou arrumar um jeito de enganar todo mundo Mas pra isso eu vou ter alguns objetivos no vídeo de hoje E os meus objetivos vão ser Primeiro, conseguir as 7 esferas do dragão Segundo, conseguir fazer a fusão de Arcosiano, Madin E o meu último objetivo é enganar todos os participantes da nossa série Vai ser uma tarefa bem difícil, mas eu acho que eu consigo Bom, e como a gente só tem 24 horas né, já é bom eu colocar aqui o meu modo E já vou tirar ele pra ficar aqui invisível do jeito que eu fico E agora eu tenho que descer aqui galera Eu vou ter que... Eita, eu desci no bloco errado Espero que ninguém tenha me visto Eu acho que já tem pessoas começando a desconfiar mano do meu esconderijo E isso nem dá um pouco de medo Mas beleza, vamos vir aqui no meu esconderijo secreto Até porque rapaziada, esse daqui meu esconderijo secreto Tem algumas coisinhas nele Que eu quero tá mostrando... Ah mano, assim vai dar muita goela né Vou colocar certo, que aí desse jeito ninguém vai me achar Pronto, até porque eu fico invisível né galera Bom, mas olhando aqui na minha crafting table mano Na minha crafting table não Até porque isso aqui é baú, meu Deus do céu Mas olhando aqui nos meus baús, eu já tenho duas esferas Essas esferas aqui, eu não sei se vocês lembram disso Mas eu consegui roubando do Alexei Ou seja, de 7 eu já tenho duas Então falta 5 Tá, mas essa 5 aqui eu acho que vai ser tranquila de se achar Nossa, que susto Eu jurava que alguém tinha visto isso saindo daqui Mas já que viu Agora eu só vou reequipar meu modo pra também... Ninguém desconfiar de mim né galera Tá, mas eu acho que eu sei um lugar que eu posso estar encontrando esferas No caso, dois lugares galera E se eu estiver correto Pode-se dizer que eu vou ser o primeiro player a conseguir as 7 esferas do dragão O primeiro lugar, no caso, é perto aqui da torre né Porque pelo fato daqui ser o spawn Sempre tem muitas coisas perto do spawn Tipo, aqui eu já encontrei um boss jarkoziano Que tá aqui embaixo ó Só porque eu falei dele, ele sumiu né mano Aquele aqui, boa E também tem bastante construção Então tipo, a possibilidade de por aqui ter uma esfera É muito... Aí ó, tô falando ó, tô vendo o Nick É muito alto galera Tipo, a possibilidade de eu encontrar uma esfera por aqui Cara, é altíssima Tanto que eu já até encontrei aqui a primeira ó E agora tenho 3 E eu quero ver se... Ó, tô vendo mais Nick galera Eu quero ver agora onde eu encontro essa outra esfera velho Mas eu sei outro lugar que eu também posso estar encontrando esfera galera E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar Qual lugar também tem bastante esfera do dragão E quem conseguiu acertar Eu vou tá deixando o coraçãozinho Calma aí Ah, é sério que eu achei que esse anãozinho aqui de laranja fosse uma esfera Meu Deus do céu É só um velhinho ali mano Coitado do velho Mas beleza, eu já sei onde eu posso estar encontrando a outra esfera Que no caso, o lugar que eu falei que eu posso estar encontrando as esferas galera É aqui em Namekusei mano Até porque aqui é o planeta que as esferas do dragão foram criadas Elas foram feitas pelos Namekusei Jim E aqui é um bioma que nasce em muitas esferas cara Só por algum motivo ainda não tô encontrando nenhum Nick Mas até então, eu não sei se alguém já perguntou antes de mim galera Ó, encontrei Nick mano Aqui é um bioma que tem muitas esferas Dentro dessa casa não Tá, tá por aqui essas esferas do dragão Só tem que achar ela Mas tá por aqui Também não dentro dessa casa Talvez dentro de algum desses baús Deixa eu entrar aqui na casa Mas eu acho que não vai ter aqui no baú não Nossa, tem muita comida Mais esfera Tudo bem que ela cozinhando né mano Mas os caras não vão ostentar e ter um baú de esfera né Aí ia pedir demais Porém tem alguma esfera velho Só falta eu achar Tem duas esferas no caso mano Beleza galera Achei mais uma esfera Agora só tá faltando duas O Bruno falou que precisamos conversar mano Bom galera, o Bruno querer falar comigo me preocupa um pouco Até porque todo mundo sabe que o Bruno tem que ser a pessoa que eu tenho que derrotar no final Até ele sabe disso Então por isso que me preocupa um pouco O que será que ele quer falar comigo? Eita, ele já tá ali Meu Deus E aí parceiro Bruno Qual foi da baratona? Mano, por que você tá me chamando de barata aí mano? Porque você é uma barata vai É, você tá com o cabelo do restart Eu não tô falando nada Fica à vontade, pode falar? Não, não vou falar não Porque eu gostava do restart Ô, ô Mas deixa eu falar um negócio com você Ô Crazy Pode falar meu rei Então, pelo que eu fiquei sabendo aí Por notícias que Ah, digamos que eu tava espionando e consegui escutar Fiquei sabendo que você roubou geral né? Cara, sim Isso daí é verdade E nessa época de roubo Alguém roubou um modo do Super Saiyajin base meu Mano, você sabe o que isso daqui quer dizer né? O que? Shenlong O que? Tá, tá, tá É o Shenlong Ah, de escurecer? Aham, é o Shenlong Ah, então o Shenlong apareceu E falar nisso Eu nem olhei minha caixa de correr ainda Bom, depois eu vejo isso Ô Crazy Oi Meu modo Cara, você tem uma esfera aí pra gente negociar? Não Uma esfera, velho? Você vai negar uma esfera? Eu não tenho Não tem nada no meu inventário de esfera Cara, eu só vou devolver porque eu não posso estar usando esse modo, cara Mas eu realmente, ó Eu roubei e evoluí pra você, tá? É isso que eu ia falar Você evoluiu ele, cara É, tá no Super Saiyajin God já, mano Não foi bom não? Eu não sei Acho que não Mas enfim, me dá Eu só tentei fazer o bem, cara Foi mal, mano Você fazer bem roubando os outros, Chris Tá tirando? Mano, eu só devolvi o modo dele porque nem usar eu posso usar E também pra fazer ele sair de Namek Até porque alguém que já invocou o Shenlong Ou seja, eu não fui o primeiro E a única coisa que eu não posso ser é ser o último Porque se eu ser o último, eu não vou conseguir enganar ninguém, mano Então eu preciso conseguir as esferas rápido, cara Só que tá faltando duas Outra pessoa invocou o Shenlong, eu acho Meu Deus Eu acho que eu vou ter que invocar antes que o Bruno Como o Bruno ainda não sabe de nada Eu vou ter que conseguir essa esfera muito rápido, cara Mas se em Namek eu não tô achando, mano Eu não sei mais onde eu posso estar achando, não, galera Ah, eu sei sim onde eu posso estar achando Eu acho que a sorte está ao meu favor Porque resta apenas uma esfera E isso daqui tá começando a ficar interessante Então eu acho que talvez, chegando até o Bioma dos Deuses Eu consiga encontrar essa última esfera, hein, velho É, ou não, né Opa! Nick de esfera E eu já encontrei no Planeta dos Deuses Eu falei que aqui tinha, cara Eu falei, mano Cara, eu conheço Eu conheço essa addon na palma da minha mão, mano Muito tempo jogando essa addon, velho Eu já vou até aproveitar aqui, ó Vou fazer aqui as esferas reunidas Beleza E agora ninguém pode saber que eu vou invocar o Shenlong, galera Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou tirar aqui o meu modo Beleza, tirei aqui o meu modo E vou invocar o Shenlong, mano Olha o Shenlong, velho Que isso Beleza, Shenlong Hum, então o que eu vou querer? Cara, eu vou querer esse metano Eu vou querer esse metano ring, cara Valeu Isso daqui vai ser bem útil Vocês vão entender o porquê Ih, eu não consigo trocar duas vezes? Então vai embora aí, Shenlong Nossa, eu matei o Shenlong Meu Deus do céu E agora eu preciso ir pra minha base o mais rápido possível, rapaziada Até porque o meu plano tá começando a dar certo Olha como funciona a mente do vilão, né, mano O vilão é muito bom, né, cara O Crazy Venom chegou Bom, galera Então o primeiro dos meus objetivos foi concluído Que no caso é reunir todas as esferas do dragão Agora o meu segundo objetivo, como vocês sabem É evoluir o meu modo Porém, tem um mini probleminha, galera Se eu vim aqui nessa crafting table O meu modo final é o Max Arcosiano E ele precisa desse modo aqui Que no caso é o Arcosiano Majin 2 E ele até que é fácil fazer Eu preciso do Arcosiano Gold e o Majin Puro É daí que surge o problema, rapaziada O Alexei Ele que é da raça Majin E eu só posso estar utilizando o modo Majin Se ele permitir Então eu vou ter que trocar uma ideia com o Alexei sobre isso, cara Eu preciso só encontrar ele E eu espero que eu encontre esse cara na casa dele, mano E aqui tem o Rick, mano Não, não é o Rick que eu quero falar, véi Olá, Crazy Ô, ô Nossa, que voz é essa, cara? Eu assustei, mano É a voz de imponência, entendeu? Pra você ficar com medo de mim, entendeu? Ah, entendi Ô, uma pergunta Você já conseguiu reunir as esferas? Cara, ainda não Eu tô indo atrás agora Ah, eu também não consegui, não Mas eu também tenho outra pergunta, cara Desculpa te encher de perguntas, véi Sobre o que seria? Você viu o Alexei por aí? Cara, então É que eu tô vendo uma bússola ali E eu acho que é ele, viu? Tá vendo? Não sei se você consegue ver É, ele tirou da mão Ele tava vigiando a gente Eu acho que eu vou tentar, então, trocar uma ideia com ele, Rick Beleza Mano, boa sorte aí pra achar Boa sorte nada Você me derrotou e me enganou, cara Espero que você não consiga achar essas esferas Eu tenho mais, viu? Não, eu não vou nem falar com você, mano Eu vou embora Falou Cara, pilantra Eu não vou desejar boa sorte pra ele, não, mano A única coisa que eu preciso É falar com o Alexei Porque isso é benefício próprio Cara, eu acho que se eu ficar aqui Na frente Bem na casa dele Eu sabia, eu sabia, eu sabia Como é que ele fez isso? O Crazy aqui é a pessoa mais odiada desse servidor, cara Isso aí é injusto, mano Espero que agora ele me escute Ah, agora ele fala que é interessante É lucrativo, ele fala que é interessante Ah, mano Por isso que não tem que fechar com esses caras, não, rapaziada Crazy Venom aí Por isso que é o Crazy Venom, mano Crazy herói Crazy bonzinho Só se lasca, mano Tem que começar a ser Team Venom agora, mano Que isso, mano Vou voltar aqui pra base dele Sorte que meu modo é bem rápido E espero que dessa vez ele me escute Porque, meu Deus do céu Vai, tô aqui na base dele E aí, miliante E aí, o que é tão lucrativo pra você querer ver na minha base? Mano, você já tem a Capsule Table? Mano, eu tô quase pegando ela Eu tenho Só que vai de você acreditar em mim ou não, tá ligado? Ah, eu espero que não seja nenhuma mentira Porque não é muito fácil acreditar em você, não Você sabe, né? Não, mano Para, você tá sendo injusto comigo, velho Eu que injusto? Tá bom As vezes Ó, o seu modo mais forte é o Max Madin, certo? É, eu não sei disso Então É, te passei uma informação lucrativa Pode falar, vai Passou demais Eu não sabia que meu modo era mais forte, era esse daí Porque eu tô fazendo agora que não é tão forte assim Então E o meu modo mais forte é o Max Arcoziano Só que tem um problema Ah, você precisa de mim pra fazer ele E você precisa de mim pra fazer o seu Peraí Você tem a Capsule pra eu ver esse daí? Mano Porque você sabe que pode vir Vem comigo, vem comigo, pô Eu olhei pela Crafting Table do Bruninho mesmo Porque nem eu tenho a Crafting Table, cara Não usa dele Mas o que necessariamente eu precisaria pra fazer com a sua ajuda? Entendi muito ainda É que pra fazer o seu modo, você precisa do meu modo Tá, e pra você fazer o seu, você precisa do meu Aham É isso? Isso aí mesmo Entra aí, ó Vixe, cara, o que vocês querem? Ah, é? O homem tá aí Fala com ele aí, Chris A sua Crafting Table, a Capsule, mano Eu sei que você tem, eu vi Dá um instantinho mesmo Eu vi, cara Eu vi com meus olhos Ó, deu um outro Deu outro ali investigando agora, ali, ó Olha, o curioso O que você quer, ó? O que você esquece? Tá tudo na minha casa, uai A gente só veio usar um item só Só que você escondeu ele, pelo visto É, a gente só quer ver a Crafting Table A gente nem vai roubar Só quer conferir um Craft Uai, eu não sei o que vocês estão falando, mano Não tenho, velho Ele tem que tá mentindo, mas beleza Não, tranquilo Ele não quer emprestar, já entendi Você confere com seus olhos, Alexei Os caras não conseguem nem sair da minha base, meu Meu Deus O cara tá mentindo na nossa cara E acho que não vai acreditar, cara Ah, Alexei O que você tá andando com o Chris? Você não tava falando que você não era amigo dele? Mas eu não sou Eu não sou amigo dele Cara, é negócios Não é parceria São negócios É o negócio que ele quer mostrar pra eu ver se vai ser bom mesmo Ah, eu não confiaria muito nesse cara, não, mano Deixa tranquilo Eu não confio Tá, eu vou deixar você decidir por si próprio Precisa, realmente precisa Tanto que eu não ia vir falar com você à toa E quando você se decidir Você fala comigo se você vai querer fazer essa troca de modos Deixar eu usar o seu, você usar o meu só pra craft Tá, aonde você mora? Pra eu saber aonde que eu tenho que te encontrar Mano, eu moro aqui, ó Ah, você mora de frente com a minha, né? É, de frente com a sua casa Bem ali, ó Perto da nave Eu vou ver se essa história realmente é verdadeira aí Aí depois eu passo essa casa pra confirmar Demorou, meu mano Tamo junto Cara, a ideia realmente é verdadeira, mano Só que eu preciso que esse cara acredite em mim Mas como eu não sou bobo Eu já vou agilizar meu processo Porque ele vai acreditar em mim? Porque é verdadeiro Eu não tô mentindo Ele precisa de mim, eu preciso dele Então se ele quiser evoluir no mod Ele vai ter que precisar do meu mod E se eu quiser evoluir Eu vou precisar do mod dele, cara É uma ou outra Tá, eu preciso fazer esse metamoring Que ele é bem fácil de se fazer É só eu pegar esses mecanismos simples E transformar em avançado Eu pego essas duas danças que eu tenho também Em um brinco E agora eu tenho dois metamoring E eu já vou agilizar meu processo E já vou fazer aqui meu arcozinhano, cara Só tem que ver se eu tenho essência arcozinhana, né? Porque se eu não tiver essência da minha própria raça Eu vou ficar bem triste, mano Mas eu tenho que... Nossa, eu não tenho essência Eu não tenho essência da minha própria raça, galera Mas beleza Pro meu plano dar certo Eu tenho que fazer as coisas E eu não vou ficar mais lá embaixo, não Vou ficar por aqui mesmo Eu tenho que evoluir até o Frieza Gold Então eu vou derrotar aqui alguns arcozinhanos Pra começar a já evoluir o meu modo Só que eu mosquei de não ter usado a minha espada de pilhagem, né? Eu derrotei com o cajadinho normal Eu peguei só três essências, mano Só que eu preciso de nove O bom é que tá nascendo bastante arcozinhano Ele é um mob bem comum Nossa, que isso? Ah tá, agora foi Esse aqui vai ser o último arcozinhano que eu vou derrotar Pronto Agora eu faço aqui o espírito arcozinhano E pra eu fazer o arcozinhano base Eu só preciso de super ki Cara, bem fácil, mano Eu acho que eu já consigo pegar o super ki aqui Derrotando o Rito Espero que sim É o bom que eu já vou até evoluindo aqui no modo história E eu já vou começar a deixar tudo encaminhado, mano Aí o Alex aí vai vir trocar ideia comigo Ele sabe que vai precisar de mim Eu vou precisar dele Aí pelo menos eu vou ter o crafting feito, mano Eu vou estar um passo na frente de todo mundo E agora é só começar a evoluir meu modo Arcozinhano base Arcozinhano completo E só pra eu ter a certeza O arcozinhano que eu preciso É o God Então eu já vou pegar aqui, ó Esse ki e esse ki aqui também Que eu tenho certeza que eu vou usar Vamos lá Arcozinhano total Opa, que isso, mano Então vamos lá Arcozinhano total E pra eu fazer agora o arcozinhano Nossa, eu preciso de qual arcozinhano? Desse daqui, né De ki místico Tenho ki místico? Mas acho que eu tenho exatamente a quantidade correta, galera É, evoluir E pronto Arcozinhano gold, mano Primeiro modo, tá aqui guardado comigo E só vai estar faltando Eu acho que eu já tenho tudo, mano Só vai estar faltando realmente uma din, cara Porque os ki divino eu já tenho Vou até deixar no meu inventário Eu vou até levar essa crafting table aqui comigo, mano Pra colocar na frente do Alexei E provar pra ele, cara Tem que ficar um passo na frente de todo mundo Tá, agora eu vou ter que tomar uma atitude E aí, amigo? Ô, corzinhano Não precisa confirmar nada, não, tá? Já descobri aqui que realmente é verdade Ufa! Já até vim aqui trazer, ó C crafting table, mano Não, não, pode ficar tranquilo que eu sei que você precisa realmente do meu modo Eu posso te ajudar, cara Sem problema Fica tranquilo De verdade? Sim, eu te perdoe o que você fez comigo Mano, você tá muito bonzinho Eu tô estranhando É porque eu vou precisar de outra ajuda também Ah, tá explicado Entendeu? Entendi Vamos esquecer o passado Nada conheceu no passado Agora é olhar pra frente Olhar pro futuro, entendeu? Cara, você tá mais que certo Então eu também libero pra você usar o meu modo aí pro seu crafting Você já tava até com ele? Não, não tô não Esse aqui é outro modo Ah, tá Tá filantrinha, mano Tá louco Esse aí tá longe, tô fazendo Tá maluco? Então demorou, Alexei Tamo junto Boa sorte Você já pegou as esferas? É, já Já até invoquei o shellong Cara, eu não consegui ainda, mano Se eu fosse você Ai, você vai ser expulso da serra Não, eu vou correr Eu vou correr Falou Ai, ai, ai Expulso nada, galera Mais um objetivo concluído Tô com a minha crafting table aqui na mão Posso usar os Madin Só pra confirmar, ó Eu vou vir até aqui, ó Na minha casa E vou pegar aqui as essências de Madin que eu tenho, ó Uma essência de Madin Eu sabia que eu tinha muita Agora é só voltar pra minha base Assim no invisível mesmo, mano Eu acho que até o final da série Ninguém vai nunca imaginar dessa base Na real, acho que Eu acho que todo mundo já desconfia, mano Que eu tenho uma base Ou uma Pelo menos uma pessoa sabe, cara É impossível ter passado tudo isso de tempo E ninguém descobriu ainda, mano Mas beleza Vamos fazer aqui o Madin base Eu preciso fazer Até com o Madin Deixa eu só conferir Madin puro, cara Beleza Vou pegar tudo aqui que eu tenho, mano Só que, se eu não me engano A evolução de Madin Ela é bem difícil, galera Ah, tá explicado Tá explicado que eu preciso do que maligno Mano, eu tô ouvindo barulho por aqui, galera Eu não tô ficando louco Mas beleza Vamos fazer isso aqui maligno Beleza Fiz aqui o Madin maligno Eu acho que já tá no puro Madin super E Madin total O quê? Total Qual é o puro? Hum, que místico, velho Cara, eu consigo fazer aqui místico Ô, que sorte Pronto, Madin puro Mano, tem alguém aqui, galera Eu tô sentindo, velho Mas beleza Consegui evoluir o meu modo, mano Arcoziano Madin Que isso, velho Se liga no monstro Toma 19 de força Que isso Eu não posso estar andando com esse modo Eu não posso estar andando com esse modo aqui não, mano Eu não posso Vou estar escondendo esse modo aqui, ó E ninguém nunca vai saber que eu tô com esse modo, galera Ninguém nunca vai saber, mano Tá de noite Ou seja, a outra pessoa invocou o Shenlong O Alexei já invocou E o Hig E nem o Bruninho ainda não Ou seja, falta um dos dois Dos meus objetivos Dois já foram completos Que no caso É invocar o Shenlong Evoluir o meu modo com a fusão E agora só falta o terceiro Que vai ser mais difícil Enganar todo mundo Pra isso Eu vou ter que esperar Passar essas 24 horas E todo mundo se reunir Pra falar das esferas, cara E aí vai ser a deixa Pro Crazy 1007 agir Tá, vocês viram o que foi O livro de hoje, né? Todo mundo conseguiu as esferas? Eu consegui Ó, inclusive Eu já tô com a minha recompensa Na minha mão Ah, então Tranquilo, então Todo mundo conseguiu, então Cara, eu não consegui não, mano É Que? É É que, tipo Eu fui evoluir o meu modo E não deu tempo De eu pegar as esferas, cara Quantas esferas você tem, Crazy? Deixa eu ver Zero Você não pegou nenhuma? Você não pegou nenhuma, espera Não, mano Nenhuma Ai, Crazy Ih, galera Vocês viram que tava no livro, né? Não, é que o tempo passou muito rápido Vocês não vão me dar uma chance, não De ficar aqui no mundo? Não, já corta aqui E você tinha 24 horas Ou vai ser expulso da série É, Crazy Era até o final Entendeu? Então Eu acho que é barra ban, né, galera? Pois é, Crazy Infelizmente Vai ficar banido aí da série, cara Eu vou ser banido, cara? Ué, você não seguiu as regras do livro? Ah, mano É sério? Vocês não são meus amigos mesmo, então É, pode fazer, galera Dá o comando de boneiro aí Barra ban YT Crazy 1007 Adeus, Crazy É, já era Crazy Falou pra você Adeus, Crazy Tchau Nossa, cara Vocês vão ver É, galera Eles acham que me baniram do mundo, né? Bom Mas vocês viram que eu completei meu objetivo E agora todos foram trollados mais uma vez E o Crazy vai voltar Da melhor forma E aí Tchau